Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de mansinho mudando todo esse beat, toda bonequinha hello kid Mas não fica preocupado, se chamei de namorada aqui contando com você Acho que eu tenho mais uns rins Onde eu quico, onde eu sento, a gente me pede em casamento O coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo O coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo